O profeta Sofonias provavelmente foi contemporâneo do profeta Abacuque. Esse livro data aproximadamente de meados do ano 600 a.C. Assim como Joel, Sofonias trata do dia do Senhor, o juízo que viria sobre Israel e outras nações. No capítulo 1, que foi a nossa leitura de hoje, o profeta fala do severo juízo de Deus contra Judá por causa de diversos pecados. A frase inicial é, palavra do Senhor, para deixar claro que a mensagem não era de Sofonias, e sim vinha diretamente de Deus, e por isso era algo sério. É curioso notar que no verso 3, os efeitos do pecado atingiram não apenas as pessoas, mas sim toda a criação. Sim, amigos, nossas ações influenciam toda a criação de Deus. Agora, note a arrogância das pessoas e o conceito que tinham sobre Deus no verso 12. Quando as pessoas não conhecem Deus, isso é o que acontece. Desenvolvem uma ideia equivocada sobre Ele, e, consequentemente, vivem de maneira equivocada. O que pensamos sobre Deus é determinante em nossa maneira de viver o dia a dia, todas as questões. A afirmação, o Senhor não faz bem nem faz mal, é a demonstração clara da rejeição do soberano. É a demonstração clara de uma vida pautada pela vontade pessoal, sem atentar para a vontade do Criador. O problema é que, quando as coisas vão mal, a mesma pessoa que rejeitou o Senhorio de Deus, que rejeitou a presença de Deus, agora reclama. Por que o Senhor não faz alguma coisa para ajudar? Por que Deus não se faz presente? Este capítulo nos ensina que o juízo da destruição é certo para quem passou a vida ignorando os caminhos de Deus. Eu gostaria que você considerasse seriamente esta reflexão. Considere fazer a vontade de Deus hoje. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você.